Fala família, tudo bom? Seguinte, esse vídeo eu vou dividir em duas partes Essa primeira parte eu vou explicar algumas coisas que eu preciso falar mesmo Que me deu vontade de falar, logo depois que eu assisti Logo depois que eu vi alguns comentários no vídeo de direito de resposta da EgoModos E a segunda parte é uma nota que a Guimarães Motos me enviou Uma nota de esclarecimento Vamos lá Eu li vários comentários Vários mesmo Me apoiando, dizendo que Eu estou no meu direito de ficar insatisfeito por ser mal atendido Mas muitas pessoas entenderam errado E afirmaram que eu não estou certo por achar que é obrigatoriedade da empresa me dar desconto Eu assisti o vídeo várias vezes E não vi em nenhum momento Que eu disse Que é obrigatório a empresa me dar desconto Eu não falei em momento algum isso E aí desafio alguém a achar isso no vídeo Eu disse Eu exijo Eu usei a palavra Eu exijo É exigência Exigir E usei a palavra barganha também E eu exijo desconto Mas é Eu exijo o desconto Essa é a situação Eu estou exigindo E eu não disse em momento algum Que qualquer empresa é obrigada a dar desconto Eu não falei isso E aí vocês que não entenderam Vocês acabaram discorcendo tudo E aí que vem a situação Quando você é youtuber Você tem que ficar bem esperto no que você fala E eu sou macaco velho Eu meço muito minhas palavras Porque Eu sei que quando você deixa uma palavra meio dupe Alguma coisa assim Gera Gera várias interpretações E nesse caso Eu fiz o vídeo muito tranquilo Sabendo que eu não O primeiro vídeo Que é esse aqui Que eu reclamei da EgoMotos Usei das palavras polidas E educadas E de forma alguma Em momento algum Denegrir a imagem da empresa Isso está lá no vídeo Porque eu sei usar as palavras E eu não sou maluco de denegrir a empresa Para sofrer qualquer tipo de processo O que eu fiz Foi usar o meu direito de livre expressão E como consumidor De reclamar de um bom atendimento E que a empresa não me deu desconto Mas principalmente foi pelo mau atendimento Claro que eu falei no desconto Que a empresa não deu Mas em momento algum Eu disse que a empresa era obrigada a me dar desconto Até porque eu sei que isso não existe Aí muita gente escrevendo Ah, mas Você quer aparecer Aí tem esse outro detalhe Você está afim de aparecer Você sempre faz isso Cara, se você não está Não está satisfeito com o meu jeito Vaza, cara Muda a estação Vaza aqui do canal Para que você me assiste, cara? Se você não gosta do meu jeito Se o meu jeito Lhe incomoda Se pelo fato De eu falar português correto E não falar mano A cada 5 segundos Lhe incomoda Vaza, cara Vai embora Show O que eu tenho certeza É que isso aqui é o meu trabalho E eu simplesmente E eu simplesmente relatei Uma situação Que aconteceu comigo E eu posso fazer isso Quantas vezes eu quiser Quantas vezes eu achar necessário Usando das palavras certas Claro Para não sofrer nenhum tipo de processo Aí eu vou responder mais uma situação Tem gente que está dizendo Que eu sou arregão Que eu Eu Dei para trás Com medo de processo Porque rolou processo E aí eu vou dizer para vocês Até agora Até o momento Dia 4 de janeiro Eu não fui comunicado Nem pelo dono da EgoModos Nem Acho que nem daria tempo ainda Para receber qualquer tipo De intimação de processo Bom Até agora Eu não sofri nenhum processo Tá? E pela conversa Que eu tive com o dono da EgoModos Acredito que a gente Já entrou no acordo Tanto que Eu cedi O direito de resposta Para a EgoModos Pronto E outra coisa Se eu tivesse sofrido Qualquer tipo de ameaça O que não houve Que o André não fez E conversamos de forma Muito civilizada Eu teria tirado O primeiro vídeo do ar Tá? Se eu fosse arregão Arregão mesmo Eu teria tirado O primeiro vídeo do ar Coisa que eu não fiz Então vocês Que não sabem de nada Que ficam aí Especulando bobagem Se liga Não rolou processo Ainda Por parte da EgoModos Acho que não vai rolar Mas se rolar Vamos pro pau Não tem problema Vamos nessa Mas acredito que não Dê problema Até porque Não tem motivo Não tem motivo nenhum Para ter processo Até porque Eu sou um canal Pequeno galera 50 mil inscritos Que estrago Que eu vou fazer Ahn Bom Deixei claro Que não tem processo Não teve processo Não teve ameaça De processo Não teve nada Muito pelo contrário Minha conversa com o André Foi tranquila Fiz o que ele me pediu Cumpri com a minha promessa De ler na íntegra Ler no dia Que ele me ligou Ou seja No dia 3 Ontem eu gravei Gravei o vídeo Como ele havia pedido Inclusive gravei No mesmo lugar Cumpri com toda a minha parte Acredito que isso Não vai gerar Mais nenhum problema E disse para todo mundo Vocês querem comprar Na EgoMoto Podem comprar Façam o que vocês quiserem Aí meu queridíssimo Amigo Pepe Me mandou uma mensagem De Whatsapp Beijo Pepe Te adoro Ele disse que ficou Um pouco chateado Porque ele Primeiro no vídeo Eu disse Não comprem moto Lá na Ego E no segundo vídeo Eu digo compre Que ele ficou um pouco decepcionado Que parecia que eu tinha Na opinião dele É como se eu tivesse arregado mesmo Ele não usou essas palavras E aí Fica meu carinho para você Viu Pepe Te adoro Eu expliquei tudo para o Pepe Expliquei toda a minha conversa ontem E eu disse o meu ponto de vista E eu acho o seguinte Eu achei a forma mais correta E é o que eu tenho que praticar Da forma certa É dar sim direito de resposta A qualquer empresa ou pessoa Que eu tenha criticado Isso sim é ser correto Tá Não é ser arregão não É ser correto E pronto Deixei claro aqui para vocês Que não arreguei Não houve ameaça de processo Até agora não recebi nenhum processo Mas se eu receber não tem problema Vamos nessa Vamos para o pau Nunca corri de nada Mas Acredito que não tenha Nenhum tipo de processo Não houve nem ameaça A André nem fez isso É Quem não gosta do meu jeito Quem não gosta Se acha que eu estou fazendo isso Para aparecer Pode ter certeza Que eu vou aparecer várias vezes E vou lhe incomodar muito Pode ter certeza Então a minha sugestão Se desinscreve aqui do canal E me esquece Tá Porque eu vou incomodar muito vocês ainda E empresas Quando eu pisar na porta de vocês Tremam Porque eu exijo desconto E bom atendimento Exijo sim desconto Então Por favor Não confunda as palavras Eu disse Exijo desconto Eu não falei que A empresa é obrigada A me dar desconto Isso aí eu tenho Plena consciência E aí Para finalizar agora Eu vou ler a nota Vou fazer um outro vídeo Agora que vocês vão ver Pelo celular Eu vou ler a nota Da Guimarães Motos Mas antes De ler a nota Da Guimarães Motos Eles me pediram Aí eu mando um beijo Para Mônica e a Cíntia Guimarães E um beijão Para o meu querido Jura Te adoro Jura Eles viram o vídeo De resposta Da Ergo Motos E Foram citados Nesse vídeo Pela própria Ergo Motos Pelo próprio André Ele citou Disque ligou Para Guimarães E citou Que a Guimarães Vende mais caro E ainda insinuou Que eu Estava ganhando algo Com isso Então A Cíntia entrou em contato Comigo A Mônica São sócias Proprietárias Da Guimarães E Líder Motos Representantes Suzuki Haudiu e Kinko Aqui na Bahia E Claro que eu vou dar Todo o direito Delas Lançarem a nota De resposta Ou fazer algum comentário Em nome Da Guimarães Motos E eu vou Só fechar agora Essa parte aqui Dizendo uma história Um caos Certa vez Eu trabalhava Numa empresa Eu era bem jovenzinho Eu tinha 20 e poucos anos Bem maturo E Eu fui ao Meu diretor E disse assim Eu quero aumento De salário Aí ele olhou Pra mim E esse Esse meu diretor Ele já Não é mais vivo Ele é falecido Querido João Carlos Me ensinou muita coisa Mas me ensinou Dando porrada Mas aprendi E sou muito grato A isso E ele disse assim Tá Por que que você quer Aumento de salário E aí eu justifiquei Eu disse Porque minha colega Eu faço o mesmo Que ela faz E ela ganha mais do que eu Aí ele disse assim Pra mim Que eu nunca esqueço Nunca, nunca, nunca esqueço Tenho 40 anos de idade Então nunca esqueço E aplico isso Na minha vida Ele disse assim Nunca Nunca Justifique Algo que você faz Pelo outro Nunca use o outro Pode ser teu colega Pode ser teu parceiro Pode ser até seu concorrente Mas nunca use de exemplo O outro Justificando algo que você quer Fale por você mesmo Esse é o recado que eu dou Pra vocês E vocês vão entender depois Que vocês Ouvirem E assistirem A resposta da E a nota Da Guimarães Motos Um firão Bom pessoal Agora eu vou ler a nota Da Guimarães Motos A Cíntia e a Mônica Entraram em contato Comigo ontem E pediram que Eu lançasse esse vídeo Aqui Com essa nota Visto que A Guimarães Motos Queria deixar Algumas coisas Claras A Guimarães Motos Foi citada No vídeo de ontem Da Ego Motos Do direito de resposta Da Ego Motos E a Guimarães Motos Pra que lesse essa nota Deixando algumas coisas Claras Pra vocês Clientes E meus inscritos Nota da Guimarães Motos Inicialmente gostaríamos De agradecer O respeito E a parceria Que o canal Tem conosco Canal Chico Sepúlveda A Guimarães Motos Atua como concessionária Suzuki em Salvador Há mais de 24 anos Juntamente com a líder Moto Suzuki Empresa pertencente Ao grupo E que está Há 8 anos Também no mesmo segmento Ambas acreditando E fazendo fortalecer A marca Suzuki Na Bahia Não é à toa Que fomos uma das escolhidas Pela JTZ Dentre tantas Concessionárias Suzuki Existentes Para iniciar o trabalho De divulgação E venda Das marcas Hauju E Kinko Abrimos caminho Para que as motos Ganhassem mercado E que assim Outras concessionárias Menos atuantes Pudessem estar Também trabalhando Com estas marcas E que a cada dia Se mostram fortes E de qualidade A Guimarães Motos Foi uma das primeiras Empresas a acreditar No trabalho realizado Por Chico E por isso mesmo Foi uma das que Iniciou o trabalho De apoio a este canal Contribuindo Para o seu crescimento Atentos ao crescimento Das mídias sociais Apoiamos o trabalho De Chico Possibilitando Que as motos Fossem testadas Sem garantia Qualquer do resultado Que seria produzido Nos vídeos Apenas acreditando Que o trabalho Do canal Por ser sério Nos traria Bons frutos Por tudo isso Agradecemos O espaço Que nos foi concedido Nesse momento Para que possamos Falar a todo O público Do canal Que merece Nosso respeito E a quem Dedicamos Todo o nosso Trabalho diário Nossas lojas Em Salvador Praticam o preço Divulgado no site Com acréscimo Que varia um pouco A depender do modelo Cada concessionária Pode praticar Essa variação Que inclusive Está descrita No site da Suzuki Rao Ju e Kinko As variações Ocorrem de região Para região E levam em conta Basicamente Diferenças Entre alíquotas De impostos Principalmente ICMS E custos De frete O custo Do frete Por si só Influencia Bastante O valor Das motos Para a Bahia Pois No nosso caso As motos Saem de Manaus Até chegar A Salvador Bahia A trajetória Total Envolve Transporte Por balsas E caminhões Levando em torno De 20 dias Temos certeza Que todos Que estão Nesse momento Assistindo a este vídeo Poderão tranquilamente Entender Que o custo Envolvido Nessa logística Não pode ser comparado Por exemplo Com a região sudeste Que compra as motos Dessa mesma marca Em Judiaí São Paulo Diretamente da fábrica Muitas vezes Se utilizando Até mesmo De veículos próprios Para reduzir Os custos A Guimarães Motos Entende Que o atendimento De qualidade Ao consumidor É o fator Primordial De sucesso Das vendas Temos um produto De qualidade E alinhamos A isso Um atendimento Forte E individualizado Cliente A cliente Nossas negociações São únicas Entendemos A necessidade De cada consumidor Avaliamos As possibilidades De pagamento De cada um E tentamos Viabilizar As vendas Para nós Cada negociação É única Pois cada cliente É único É assim que somos Conhecidos Há muitos anos Agradecemos Mais uma vez O espaço Cedido E aguardamos Pela visita Dos clientes Às nossas lojas Cíntia e Mônica Guimarães Então aqui Deixo Esse Comunicado Das meninas Beijo Para você Cíntia e Mônica E aqui Deixo E novamente Deixo vocês Ao critério De vocês A avaliação Vocês vão entender O porquê E o motivo Que eles pediram Esse direito De publicar Essa nota É aquela coisa Que eu falei On board Cada um Tem que cuidar Da sua grama A gente não pode Falar da grama Do vizinho Se a nossa grama É mais verde Ou menos verde A gente vai cuidar Da nossa grama E é isso aí galera Espero que vocês Entendam Tudo que foi dito Que eu disse Nesse vídeo Repito Não houve Nenhum tipo De ameaça De processo Até o momento Não recebi nada Se houver Qualquer tipo De situação Do tipo Vamos 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 nessa Mas acredito Que não Como eu falei On board Acredito Que não Vai haver Nenhum tipo De problema É Já dei O direito De resposta Da Ego Motos O vídeo Vai continuar No ar É Pra quem Não entendeu Eu vou repetir Não De forma alguma Eu disse Que a empresa É obrigada A dar desconto Até porque Eu sei Que não é Assim que procede Mas eu exijo Desconto Sempre E não sejamos Hipócritas Muita gente Que postou Diz que Eu estou errado E que eu exigi Vocês são os hipócritas Porque todo mundo Quando vai na feira Pede aquele descontinho Quando você está Num restaurante Você pede aquele descontinho Todo mundo pede desconto Quer dizer que eu não posso pedir Eu exijo Eu não peço não Eu exijo desconto Ainda mais se for um produto De alto valor Uma motocicleta Então exijo sim Desconto Tá Sempre Sempre Então vocês Que estão me assistindo Se vocês forem comprar Uma motocicleta à vista Exigem o seu desconto E acima disso Exigem um bom atendimento Tá bom Então um beijo A todo mundo Muito obrigado Um beijo pro pessoal Da Guimarães Motos E estamos juntos Sempre Valeu